Hoje estaremos à conversa com Castro Diniz, da ADAVE, a Associação para a Defesa de Animais e Ambiente da Vila Verde, no Distrito de Braga, uma associação sem fins lucrativos, fundada em 24 de abril de 1998. Tem como objetivos proteger e tratar os animais abandonados e promover a sua adoção. Um dos desígnios a promover uma nova consciência aos cidadãos sobre a importância da preservação do meio ambiente. Tem ao seu cuidado mais de 150 animais residentes nas instalações de canil no Conselho de Vila Verde. Vamos fazer agora 26 anos e temos desde essa altura a gestão do canil municipal de Vila Verde, que é um caso único e inédito em Portugal. Eu não conheço mais nenhum caso, se alguém conhecer, que me diga, por favor, porque a lei do não abate, perigo abate de animais saudáveis não perigosos, entrou em vigor 23 de setembro de 2018. Nós, 20 anos antes, já não abatíamos animais em Vila Verde. Portanto, nessa altura, em 1998, foi entregue o canil municipal à gestão da ADAVE e, a partir daí, deram-nos a possibilidade, desde que fizéssemos nós a gestão, deram-nos a possibilidade de não abater os animais. Inicialmente, eles, por lei, podiam ser abatidos ao fim de uma semana, depois passou por 15 dias, nós não abatemos animais desde essa altura. Portanto, é um caso inédito em Portugal e temos imenso orgulho disso, porque fomos iniciadores, realmente, desta realidade. E é possível, é possível não ter que abater os animais. Em Vila Verde, no Conselho de Vila Verde, apesar de ser um concelho urbano, e apesar de termos esta política há 26 anos, não há mais nem menos animais nas ruas do que noutros concelhos rurais. Portanto, é possível, desde que exista mão de obra, desde que exista vontade e desejo de levar a cabo o projeto. Também temos algumas preocupações ambientais, mas estão sempre dependentes da mão de obra. Mão de obra, entenda-se, os voluntários que temos disponíveis, que é um dos principais problemas que esta e outras associações têm, que é conseguir pessoas que se mantenham ao longo do tempo como voluntários. E, portanto, temos uma equipa, digamos, talvez 8 ou 9 pessoas mais ativas, e mais uns 8 que aparecem pontualmente. Portanto, não é muita gente para o projeto que temos. Muito bem. Como disse há pouco, e efetivamente, no dia 24 de abril, vão completar 26 anos de existência. Como é que tem sido estes 26 anos, a gestão destes 26 anos, um pouco da história, digamos assim, da associação? Tem sido complicado, porque não é fácil, não é? Porque nós lidamos há 26 anos com falta de recursos financeiros, e vamos continuar, faz parte desta realidade, porque nós tratamos todos os animais doentes e acidentados. E aqui é preciso que as pessoas percebam que não existe nenhuma instituição em Portugal, seja ela pública ou privada, que tenha a obrigação de tratar um animal doente ou acidentado. Porque quando as pessoas dizem, há ali um animal ferido, há ali um animal esquelético, doente, ninguém faz nada, alguém tem que fazer, onde estão as entidades competentes para tratar dele. É preciso que se perceba que ninguém tem obrigação de tratar um animal doente ou acidentado. Os veterinários municipais, ou abrigo da lei, podem abatê-lo na hora. Portanto, quem se preocupa devia tentar fazer algo para proteger e tratar esses animais. Pronto, este é o primeiro ponto, e é por isso que as nossas contas estão sempre, disparam sempre, porque nós gastamos dezenas de milhares de euros a tratar estes animais, porque entendemos, não é por ter uma pata partida que vai ser abatido, não é por ter sarda que vai ser abatido, portanto, nós tratamos todos os animais. Quando estivermos perante uma situação, em que o organismo já não responde à medicação, os rins, os fígados estão em falência, aí vamos para uma solução de eutanásia, mas é muito pontual, muito, muito pontual. Um animal com problemas a nível articulares, fraturas, nós recuperamos, se é preciso pôr parafusos, põe-se parafusos, se é preciso uma cadeira de rodas, venha à cadeira de rodas. Tudo isto leva a que tenhamos imensas, imensas despesas. Portanto, ao longo destes 26 anos, o grande problema tem sido sempre as dificuldades financeiras, mas com a ajuda de todos, das pessoas que conhecem e respeitam o nosso trabalho, tem sido possível. Lidámos até 2017 com um canil pré-histórico, que era um canil muito antigo, que a Câmara tinha. Acabámos, a Câmara acabou a construir em 2017, um canil novo com outras competências e valências, portanto, estamos num espaço ótimo desde 2017. E as principais dificuldades que a Associação tem ao longo deste quarto século, continuam a ser, e serão sempre, entendo eu, infelizmente, as dificuldades financeiras e a falta de pessoas. As pessoas levam a que as dificuldades financeiras diminuam, porque quando há pessoas, a obra constrói-se, e chegamos lá. Por isso é que eu costumo dizer precisam mais de dinheiro ou de pessoas. Eu costumo dizer preciso mais de pessoas, porque as pessoas fazem a obra acontecer. E não é fácil, não é fácil manter os voluntários numa associação. Isto é transversal a todas as associações, não é exclusivo da DAVE, porque é um trabalho, é um trabalho em que só gastamos dinheiro, nós aqui não é dizer que não ganhamos, nós gastamos, gastamos dinheiro no nosso bolso, seja em gás óleo, seja no porpor, tudo o que nós fazemos é por nossa conta, é um problema que nunca irá terminar, mantendo-se as leis da forma como estão. Nunca irá terminar. Há voluntários que se vão embora, porque ao fim de alguns meses pensam, mas ainda agora tratámos, demos 32 cachorros para adoção, já temos mais 20 no canil, e as pessoas veem que isto é um trabalho sem fim, sem fim, não tem termo, não tem termo. E se elas começarem a estar com essa consciência de que isto nunca tem termo, há pessoas que desanimam e vão embora. Nós temos de estar aqui com a consciência que isto nunca vai acabar, enquanto não existir esterilização obrigatória, com fiscalização, porque nenhuma lei funciona sem fiscalização. O ser humano é naturalmente pervaricador. Eu falo por mim, falo por todos, não é? Nós se pudermos pervaricar, aí estamos nós a fazê-lo. Por isso é que as leis existem para evitar que entremos por esse campo. E a fiscalização é muito importante, porque uma lei sem fiscalização não vale rigorosamente nada. É preciso estar no terreno e tentar, e ver se a lei está a ser cumprida. Portanto, a esterilização tem que ser obrigatória. Mas tem que haver fiscalização. As autoridades competentes têm que passar de vez em quando pelas casas das pessoas para perceber se os animais estão esterilizados ou não. Se não estão, levam a respectiva coima e depois é o passa-palavra que faz o resto. Obviamente que as autoridades não podem, nem irão passar, nem conseguiriam passar por todas as casas e mais algumas. Mas aqui funciona o passa-palavra. Nem toda a gente foi autuada por não ter cinto de segurança, mas todos nós usamos o cinto de segurança, porque sabemos que a fiscalização existe e as coimas existem. Portanto, a consciência que a qualquer momento podemos ter uma multa leva a que a maior parte das pessoas cumpra a lei. Portanto, enquanto a esterilização não for obrigatória, isto nunca irá terminar. Estas iniciativas da sociedade civil são sempre uma missão para responder aos desafios que a sociedade coloca e que nem sempre os organismos oficiais que têm essa responsabilidade assumem e dão resposta, o que felizmente nem é o vosso caso. Sabemos que têm entre mãos vários projetos a decorrer ou em vias de começarem. Podemos falar ou relatar um pouco dessas expectativas? É, nós temos, por exemplo, candidatámos-nos a um subsídio do ICMF, portanto, o Instituto de Conservação, Natureza e Floresta, que nos foi concedido para a melhoria das instalações do canil no aspecto de ter mais valências, vamos ter uma sala de operações, vamos ter uma sede para a associação, vamos ter mais algumas boxes, incluindo algumas especiais para ter animais perigosos, portanto, animais que já morderam e que estão ali de quarentena, portanto, são umas boxes que têm umas portas rotativas e, portanto, temos esse projeto que é o maior que temos agora, portanto, o subsídio já nos foi concedido e temos isso, portanto, agora para iniciar agora em 2024, portanto, é o nosso principal foco em 2024. De resto, mantemos-nos com palestras em escolas, estamos todos os sábados, desde há 10 anos, desde 2014, estamos todos os sábados no centro de Braga em campanhas de adoção e venda de brindes, junto ao café brasileiro. Há 10 anos que estamos lá sem interrupção todos os sábados, só falhamos quando chove e as partes das palestras e de estar nas escolas é importante porque, de forma a consciencializar as crianças desde pequenas da preocupação que devem ter. Porque, infelizmente, já chegámos à conclusão que não conseguimos mudar a mentalidade de adultos, principalmente adultos que sempre viram os pais e os avós a tratarem os animais da forma como tratam, não é fácil e já desistimos disso. Portanto, a trabalhar é o barro quando está molo e dá para ser moldado e não, como diz o povo, e perdoe-me a expressão, a burro velho não se mudam os hábitos. Portanto, o nosso alvo para tentar mudar a mentalidade não são, em absoluto, os adultos, são mesmo as crianças. portanto, e tudo isto leva a que tenhamos, são horas e horas que damos à comunidade e, para isso, precisamos de voluntários porque, senão, não conseguimos levar estes projetos todos para a frente. Claro, claro. Numa associação como a vossa, como a ADA, as parcerias são fundamentais na perseguição de objetivos. Tem tido apoios nessa vossa luta? Quero-me falar um bocadinho sobre isso? Nós temos parcerias com lojas de animais, temos parcerias com clínicas veterinárias que nos fazem algum desconto sobre os serviços que não nos efetuamos. Nós, como eu lhe disse, a grande fatia dos nossos custos estão nos tratamentos dos animais doentes e acidentados. Aqueles que, e repito, ninguém tem a obrigação de tratar. Ninguém tem a obrigação de tratar. Portanto, tratamos nós porque entendemos que deve ser feito. Portanto, temos essas parcerias. Temos também um pequeno subsídio da Câmara Municipal que agradecemos, mas, como eu disse, o subsídio da Câmara é mais uma ajuda, é mais uma ajuda. A Câmara permite-nos a gestão total do abrigo. Agora, todas estas despesas que nós temos com o tratamento dos animais fomos nós que as decidimos ter. As Câmara Municipais não têm que ter essas despesas. Ao contrário do que as pessoas possam pensar, não têm que ter. E aqui há, repare, apesar de a lei do não abate ser de 23 de setembro de 2018, proibido o abate de animais saudáveis, não perigosos, continuam-se em muitas autarquias a fazer abate de animais. Isto é um problema que ainda ninguém, é um assunto que ainda ninguém trouxe para a comunicação social, mas é uma questão de fazerem contas, tentarem perceber quantos animais é que entram nos canis, quantos é que são adotados e quantos é que estão lá. É uma questão de pedir números e não vou adiantar mais nada, mas, porque como dizia uma vez um profissional do setor, dizia que a lei criou, a lei apareceu, é proibido abater animais saudáveis, não perigosos, mas quem decide se estão saudáveis sou eu. Esta frase diz tudo, portanto, entenda-se o que se quiser entender e investigue-se, peçam números, números verdadeiros, porque os números também se podem adulterar e há muita, as pessoas pensam que realmente por ter aparecido esta lei que se deixaram de abater animais em Portugal, neste caso, estamos a falar de cães e gatos, mas não é assim. Ora, nós sabemos que os donativos são de extrema importância para o financiamento das associações e dos movimentos deste cariz social. Aqui coloca-se a seguinte questão, têm sido relevantes esses eventuais contribuições que recebem? Sim, nós, se não fosse a venda de brindes, nós compramos brindes em grande quantidade para ter uma margem de lucro que nos permita levar este projeto avante e se não fossem os donativos das pessoas que acreditam no nosso projeto e que olham para nós com credibilidade, nós, este projeto não tinha avançado, não tinha avançado nunca, porque as nossas despesas são enormes, eu posso lhe dizer que em 2023 fechámos com mais de 100 mil euros custos de despesas de exercício, portanto, o subsídio, perdão, o subsídio da Câmara dá para a alimentação, para a alimentação que a Câmara dá, ok, mas tudo o resto somos nós que decidimos fazer em prol do bem-estar animal, somos nós que tratamos e damos ração para famílias carenciadas, comprovadamente carenciadas, porque infelizmente temos sempre pessoas a tentar aproveitar, nós esterilizamos animais de pessoas carenciadas, portanto, isto tem, são muitas despesas, não é? 100 mil euros para uma associação, para uma pequena associação como a nossa é muito, é muito dinheiro, mas fazemos, fazemos, precisamos da ajuda de todos e como às vezes eu costumo dizer, não querem dar dinheiro, ok, ofereçam ração, porque quanto menos dinheiro nós quer gastarmos em ração, canalizamos para ajudar as populações é que nós às vezes ajudamos também as pessoas, o ser humano, o ser humano, quando vimos que estão pessoas carenciadas e que têm dificuldades, também ajudamos. Portanto, as pessoas não querem contribuir com dinheiro, ok, tudo bem, ofereçam ração, porque se nós não tivermos que comprar ração, o dinheiro que vamos obtendo dá para outras áreas. Às vezes as pessoas dizem assim, ah, mas eu sei que o Estado dá dinheiro para esterilizar através do ICNF, Instituto de Conservação da Natureza e Floresta. Sim, dá. Acontece o que as pessoas não sabem é que o Estado faz rateio, o ICNF faz um rateio, ou seja, nós gastamos vinte e tal mil euros por ano em esterilizações e nós nunca sabemos o que é que vamos buscar. Sabemos uma coisa, é que não vamos buscar os vinte e tal mil, não vamos buscar. Portanto, quando as pessoas dizem, ah, o Estado, é que as pessoas mais informadas, o Estado, há subsídios para esterilizar, há, mas há rateio, não é? Nós temos que, ao esterilizar, temos que chipar, apresentar a fatura, fazer um, enviar tudo, depois organizar tudo e enviar para o ICNF e o ICNF depois vai-nos devolver algo, de uma parte. O resto fica por nossa conta. Pois. A vossa associação tem neste momento alguma, alguma campanha de engariação de nativos a decorrer? Quer nos falar sobre isso? Não, não, não temos, não temos. Nós, felizmente, como vamos tendo muita visibilidade, temos pessoas que aparecem no canil e oferecem ração. por exemplo, sábado tivemos uma, uma pessoa que nos adota um animal, um cão, que fez anos e resolveu organizar uma cão minhada em Prado e as pessoas contribuíram com a ração. Ela não quis prendas, as pessoas contribuíram com a ração e deu cerca de 200 quilos de ração. Portanto, temos estas ajudas que agradecemos imenso. Temos escolas que se organizam e que nos dão ração pronto e pronto temos conseguido com dificuldade imagino o que é governar uma empresa. Isto não é uma empresa, é uma associação sem fins lucrativos, mas o princípio de gestão é o mesmo, não é? Temos custos fixos, custos variáveis e imagino o que é fazer a gestão de uma empresa sem ativos financeiros. Portanto, nós, face ao histórico, sabemos há dois anos 2021 foram 80 mil euros, em 2022 90 mil 2023 100 mil. Portanto, nos últimos 3 anos os nossos custos de exploração têm aumentado 10 mil euros por ano e passaram já os 100 mil. Agora, imagino com esta perspectiva uma empresa que não tem ativos, não tem de onde vir o dinheiro, tem o dinheiro que a Câmara dá e agradecemos para a ração, que serve para a ração e depois saber que vamos ter estas despesas todas e que temos de ir buscar dinheiro a algum lado. E aqui, mais uma vez, deixo o meu enorme agradecimento à Câmara, à atual gestão, à gestão anterior, porque sempre nos deram liberdade e à vontade para trabalharmos, para gerir o canil desta forma e os subsídios que vão atribuindo são os subsídios de acordo com as obrigações da Câmara. Porque, mais uma vez, eu repito, mais uma vez, eu repito, não existe nenhuma instituição pública ou privada com obrigação de tratado de animais doentes ocidentados. Estão doentes, abatem-se, porque a exceção na lei é para animais saudáveis. O que a lei diz é que não se podem abater animais saudáveis. Estão doentes, abatem-se. E estar doente é um conceito bastante vasto. O animal com sarna cura-se que está doente. Perante a lei pode ser abatido. Ele cura-se com comprimido ao fim do mês se for mesmo estará ultrapassado. Mas, perante a lei, o animal com sarna é um animal doente, portanto, pode ser abatido. Que é o que acontece de forma transversal por N autarquias ao longo deste país. Portanto, a Câmara cumpre aquilo que é sua obrigação todo o resto somos nós que queremos fazer. Somos nós que queremos fazer. Ora, nós estamos na reta final desta brevíssima conversa com Castro Diniz da Associação ADAVE, sediada no Conselho de Vila Verde Distrito de Braga. Quer aproveitar a oportunidade para acrescentar alguma informação que considera relevante? Não, só posso pedir, peço que apareçam aos sábados no centro de Braga para ver, aliás, é uma referência distrital nas nossas campanhas ali junto à Brasileira. Agrada-nos muito saber que há pessoas que chegam ali e dizem assim eu não estou aqui por acaso, eu sei que há aqui todos os sábados campanhas de adoção e vim aqui para ver se encontro um animal, um cãozinho que me agrada e tal. Portanto, o que eu digo, apareçam nas nossas campanhas, comprem os nossos brindes para ajudar este projeto e ajudem-nos, acompanhem o nosso trabalho e se acharem que temos credibilidade e que merecemos o vosso apoio, ajudem-nos da forma que entenderem, seja com dinheiro, seja com ração, da forma que entenderem, porque senão não conseguimos levar este projeto para a frente porque andamos sempre, sempre a fazer as contas ao dinheiro que temos, ou melhor, ao dinheiro que não temos. Muito obrigado pelo seu testemunho e pela disponibilidade para esta conversa com o Jornal Solidário Abrigo. Desejamos um maior sucesso ao vosso trabalho em prol da vossa nobre causa.